Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site Financing Feed com o tema SEC vs Ripple. O envolvimento das partes interessadas com o sistema de contabilidade é a chave, diz o especialista. Antes de ler a notícia, quero muito agradecer os inscritos do canal. Muito obrigado pelo apoio. E vamos ver qual chave é essa para a empresa Ripple ou para o ativo XRP. A queixa apresentada pela Comissão de Valores Imobiliários contra a Ripple Labs e os cofundadores Brad Garglinhouse e Chris Lars continuam a atrair a atenção de especialistas em direito, economia e tecnologia. Daqui vocês veem a dimensão que esse processo tem no mundo. Tudo está girando em torno desse processo porque a questão de que se as criptomoedas podem ser consideradas títulos ou não pode sair desse processo. E logo uma política, uma regulamentação dos Estados Unidos também surgirá. Bom e oi, acho que é isso. A acadêmica neozelandesa, que não é residente sênior do American Enterprise Institute, comentou sobre o processo em andamento no qual a SEC afirma que a Ripple levantou mais de 1,3 bilhão de dólares por meio de uma oferta de títulos de ativos digitais não registrados e em andamento. Nesse aqui, quem me acompanha no canal, eu tento trazer notícias mostrando o que anda acontecendo no processo e o processo gira tudo em torno desse dinheiro levantado pela empresa Ripple com o XRP e isso pode trazer características de título para os ativos. No meu ponto de vista, já cansei de falar para vocês, eu não considero o XRP um título, eu considero uma criptomoeda. E a própria comissária da Comissão de Valores Ampliares falou que o XRP pode não ser um título, mas que no passado ele foi vendido como um título, por causa dessa arrecadação de 1,3 bilhão de dólares. O réu não apenas afirma que nunca realizou uma oferta inicial de moedas, mas também alega que o regulador dos Estados Unidos não forneceu o aviso justo. Essa notícia aqui eu estou cansado de falar no canal, trago todas as vezes que tem, já que é um ponto muito crucial para o processo. A Comissão de Valores Ampliares quer cobrar da Ripple, falando que ela já sabia que o XRP era um título, mas nunca avisou a empresa, sendo que a função da autarquia da SEC é alertar os investidores sobre o risco de um ativo no mercado. Então ela já teria que ter parado a empresa Ripple e falado, ó, peraí, o que você está vendendo aí é um título, não é uma criptomoeda em 2012, 2013, 2014, quando o ativo já estava começando a ser negociado. Mas nunca houve nenhum aviso. Bem, que é a linha de defesa favorita da Ripple, pois tem potencial de anular o teste Oi e salvar a indústria da SEC. Isso aqui é muito bom e muito importante para nós que investimos no ativo. O teste de Oi, que também está sendo questionado pelos acadêmicos, diz se o valor da operação ou da razão muda devido aos esforços do fabricante do produto para aumentar o valor do produto. E se isso se reflete em valor dos tokens. Então os tokens representam compartilhamento no sistema. O que é isso, galera? É você, quando investe numa ação, você está acreditando que aquela empresa irá trazer bons retornos para você. E quando essa empresa começa a dar lucro, ela começa a pagar dividendos, que é uma participação dos lucros para o investidor. E as criptomoedas não têm esse tipo de sistema, o que também não caracteriza como título no meu ponto de vista. A SEC afirma que o XRP é um produto do sistema de razão descentralizado Ripple DLS e também uma participação nele, não uma moeda. Sua afirmação é ainda apoiada pelo fato de que o desenvolvimento do software para operar o DLS foi financiado por capital levantado de indivíduos que foram recompensados com tokens. Então aqui a Comissão de Valores Mobiliários fala, tem gente querendo financiar a Ripple para desenvolver o sistema XRP, só que ele financia e recebe partes do financiamento em XRP de volta, apoiando o projeto. É isso que a Comissão de Valores estava querendo afirmar. Essa é a primeira objeção de OE, a abordagem do regulador. Então ela é contra. Isso é bom, interessante, vamos ver por quê. Se a SEC conseguir fazer a única diferença em que, como os tokens são classificados na forma como o seu desenvolvimento foi financiado, as opções futuras para financiar o desenvolvimento de criptomoedas serão severamente restritas. Isso é importante e de fato é. Se realmente a forma de financiar projetos de criptomoedas for algo que seja sustentado pela SEC, que tem que ter o jeito certo de fazer os investimentos e tudo, pode ser que restringe novos financiamentos em projetos. Então isso aqui ela fala a seguinte questão. Pode ser realmente que o teste OE pode trazer as funções de títulos, mas os ativos, as criptomoedas, são descentralizadas, possuem livros, razão descentralizada. Ah Arthur, mas se você fala que o XRP é centralizado. E é assim, o ativo XRP é centralizado na empresa Ripple, já que a Ripple detém mais de 50% do ativo. Só que o sistema que opera a empresa Ripple é descentralizado. Tem um card aqui, vou ver se eu consigo deixar ele aqui em cima, sobre o mito da centralização do XRP. Sabemos que a Ripple comanda 12% dos nós de transações, sendo necessário 80% para realizar uma transação. Então a Ripple por si só não consegue fazer nada sozinho no mercado. Então precisa sim de validadores. Então torna o livro razão descentralizado. A Ripple não consegue controlar o ativo digital. consegue controlar a liberação, porque a Ripple pode liberar 1 bilhão de token por mês, igual ela libera, ou pode liberar os 55 bilhões de uma vez só, porque ela detém a maior parte. Então isso preocupa alguns investidores. Mas o livro razão é descentralizado. Entre aspas, Como a propriedade do token é uma condição necessária para a negociação nesses sistemas, e as participações podem ser diferentes, mesmo que as participações não sejam, não é útil considerar todos os detentores de tokens de forma idêntica, ou apenas os detentores de tokens como capazes de controlar o valor do token. Uma distinção deve ser feita com base na natureza do envolvimento, das bases interessadas com o sistema de contabilidade, não com o número de tokens que eles possuem. Isso aqui ela já tira a jogada de cima da Ripple, já que o sistema contábil da Ripple é descentralizado, independentemente da quantidade de ativos que ele tem. Se a Ripple tem 55 bilhões de XRP, bom para ela, ela vai liberando com o tempo, só que o sistema é descentralizado. Também descobrimos que quando os tokens forem adquiridos, pode importar. Os tokens concedidos para remunerar o esforço voluntário dos fundadores do sistema tinham o mesmo poder de controle que os tokens concedidos aos investidores iniciais, uma vez que a negociação começou. Mas ambos diferiam do poder de controle dos tokens adquiridos pelas partes interessadas envolvidas com o sistema posterior. Assim, as participações dos detentores de tokens originais devem ser consideradas separadamente das participações daqueles que adquiriram tokens posteriormente. Então aqui eu falo, o Brad Garglinhouse e o Chris Larson adquiriram tokens, adquiriram, fizeram parte do projeto, desenvolveram a tecnologia, só que a quantidade, as participações de tokens deles tem que ser diferente das participações dos tokens de pessoas que adquiriram um ativo depois, sugerindo ver um DLS com um clube de corporatividade com diferentes classes de membros definidas pela natureza de sua interação com o sistema. As contribuições iniciais podem ser vistas como taxas para diferentes tipos de membros ou até mesmo como doações. Assim, os membros fundadores podem pagar taxas diferentes por diferentes benefícios dos membros subsequentes, incluindo o direito de se envolver nas especificações das regras de DLS incorporadas ao software que rege o sistema. Com o tempo, o envolvimento dos membros, juntamente com os riscos e retornos associados à adesão, podem mudar. Se as ações, com certeza, quanto mais tempo o ativo fica no mercado, como mais centralizado, não mais centralizado não, mais fundamentado, mas quanto mais fundamentos tiver, mais espalda os investidores tiver, menos o risco associado. Investir em ativos que está sendo lançado é muito arriscado, não sabemos como o mercado vai reagir. Então, investir em ativos já consolidados no mercado tem um risco menor. Se as ações subsequentes de diferentes partes interessadas governarem os números, o valor de alocação de tokens, por exemplo, mineradores, embitcoins, alvedores, ao longo do tempo, então, sem dúvida, como em um clube, os benefícios e riscos são distribuídos por meio do proprietário do token de forma bem diferente do que com a segurança. Embora admitindo que os tokens podem exibir algumas características dos títulos, ou e propôs uma nova estrutura que regula adequadamente os sistemas de contabilidade distribuídos, mas que se concentre em seus aplicativos, usuários e nas participações dos usuários, em vez de encaixá-los em uma estrutura existente. Tem que mudar. O que ela acabou de falar aqui é praticamente tem que mudar o sistema de como a Comissão de Valores Mobiliários qualifica títulos e criptomoedas, porque o mundo anda mudando, as tecnologias andam sendo avançadas, e, com certeza, o teste 1 é de 1932, se não me engano. O meu já está ultrapassado, precisa, sim, de uma nova regulamentação. Enquanto isso, o processo está prestes a fornecer notícias sobre o polêmico depoimento do diretor da SEC, William Raima. Ex-diretor da SEC, William Raima. Uma audiência foi marcada para amanhã, no caso hoje, que eu vou estar colocando essa notícia no dia 15, mas o advogado Hermóga avisou que é ruim para a Ripple. Tem essa notícia no canal, vou ver se eu deixo ela aqui no final do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia, galera. É uma notícia muito boa, vendo aí uma defensora do XRP falando que ela é uma criptomoeda e não um título. Eu também acredito nisso, eu acredito que o XRP é uma criptomoeda e não é o título. Às vezes, alguns inscritos ficam chateados comigo, falam que eu diminuo o ativo. Eu não diminuo o ativo, não, gente. Eu tento ser muito transparente com vocês em relação ao que anda acontecendo no mercado e no meu ponto de vista. Não sou o dono da razão, posso estar muito errado, errado, redondamente errado em relação ao ativo em alguns quesitos. Mas eu tento ser muito transparente e mostrar para vocês que talvez, sim, o XRP pode ser um bom investimento, mas tem, sim, seus riscos e temos que estar atentos. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. Então, espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima!